Mas agora essa fanbase aí menor tá doidona Porque deram uma brecha pra eles Como eu falei, eu acho muito pouco provável O autor ter coragem de ir por um caminho desse Mas não é impossível Tá gravado aqui no vídeo pra vocês a prova De que se isso acontecer eu vou me surpreender um bocado Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo Pra falar de Yoshinoko do mangá Onde rolou um evento aí que tá deixando os fãs muito doidos Pra quem não conhece a história é basicamente um médico Que reencarna como filho de uma idol que ele admirava E a irmã dele é a reencarnação de uma paciente dele que morreu no passado Os dois não sabem da identidade um do outro E vai seguindo a história a partir daí A mãe deles acaba assassinada E o protagonista começa a buscar vingança Enquanto vai entrando aí nesse mundo entretenimento Em busca aí do cara Que foi responsável pela morte da mãe dele E a história vai seguindo a partir daí Nesse vídeo aqui eu não vou focar em dar spoilers certinhos e tal De todos os eventos que aconteceram depois da primeira temporada Eu vou focar nesse evento específico aí Que tá gerando um burburinho gigante com a fanbase do mangá Da possibilidade aí do protagonista terminar com a irmã dele Deus do céu que tá tendo de meme com isso Eu sou o Ganossoro, Jabba 4, nossa Isso aí é real, tipo Realmente podem terminar juntos ou o pessoal tá viajando na maionese O que tá acontecendo no mangá que levou o pessoal a isso? Nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo o que aconteceu aí Desse evento em específico E da minha opinião também se eu acho que o autor vai ter coragem de ir por esse caminho Ou não Como sempre, quem puder apoia o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 700 acumulados E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder só dá um like aí E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou vídeos aí sobre Oxinoco Então vamos lá, o que que rolou? Bom, as maiores apostas dos fãs sobre o prosseguimento romântico de Oxinoco Era ou o protagonista fica com a Kana Ou o protagonista fica com a Kani Eram as duas disputando ele aí na série Dá pra notar isso no finalzinho do anime já Que as duas, no caso, tem bastante interesse nele Mas isso vai ficando mais claro ainda E tem muito desenvolvimento em cima disso Pra Kani, então, nossa senhora Vocês vão ver muita coisa E vai ser entre ela o protagonista aí Durante a segunda temporada Muita gente até que torcer pra Kana Muda e começa a torcer pra Kani Depois de vários eventos aí que acontecem E vão ser mostrados na segunda temporada Tem gente que ainda torce pra Kana Então varia Mas isso não é importante Tem também o time da Ruby, da irmã Só que até o momento na história Ela não parecia uma candidata real Tem uma coisa que deixava a gente suspeito Porque no comecinho do mangá O autor mostra alguns flashes ali do futuro No caso, a irmã do protagonista dando entrevista Ele dando entrevista e tal De um negócio que eles vão fazer Que o mangá chegou finalmente nesse evento, inclusive Mas não nessa entrevista ainda E bom, nessa entrevista que eles estão dando A Ruby coloca que o protagonista É a pessoa mais importante na vida dela E honestamente parece quase um interesse romântico ali no negócio Só que é a irmã dele Então você no começo Tá, né? E espera pra ver no que vai dar Eu até num vídeo antigo Cogitei a ideia Será que vai por um caminho incestuoso esse negócio? A irmã vai se apaixonar por ele em algum momento? Eu levantei a hipótese Mas na época eu não tinha nada confirmado sobre isso É só uma possibilidade ali que eu levantei Por essa fala eu também cogitei Que ela acabou descobrindo Que ele era o cara por quem ela era Apaixonada antes de reencarnar E bom, não deu outra Ela acabou descobrindo Mas isso ia acontecer em algum momento Isso aí era esperado Isso aí levar a crer que vai por um caminho incestuoso É meio forte Porque em algum momento da série Ia ter Essa reviravolta aí da descoberta E bom, a história foi seguindo a partir daí E a Ruby nunca mais se mostrou como uma candidata Só realmente A Kana e a Akane Até que a Ruby descobre Que o doutor lá Por quem ela era apaixonada Morreu E a partir daí Tem todo um arco Dark dela no mangá e tal Não vou entrar em detalhes aqui Olha só, ela fica até com os olhinhos Com as estrelas escuras Igual o irmão Querendo vingança e tal Então isso aí Provavelmente seria mostrado No final da segunda temporada Esse arco aí E bom, ela tá loucaça Por vingança a partir daí A mãe dela também aparece lá Ele fica morrendo de raiva disso Porque a mãe dela Não dava a mínima realmente pra ela Quando ela tava doente e tal Quando ela morreu também Não deu bola nenhuma Então é mostrado Alguns fatores aí Que realmente começam a focar No caso, no passado A Ruby é confrontada com isso E fica mal pra caramba lá E bom O protagonista Ouvindo lá O que ela fala Acaba tendo certeza Que realmente é a Sarina Que ele conhecia no passado E aí ele tá pedindo pra ela parar E tal Ela não tá escutando ele Ela fala até que nem vê ele como família E tal Nunca viu São dois desconhecidos Que reencarnaram lá Naqueles corpos Então isso aí alimenta Basicamente o que acontece Depois Em termos de teoria dos fãs Porque Ele chama ela Pelo nome anterior dela E ela nunca tinha falado Qual era E a partir daí Ela fica na dúvida lá Até que pergunta Se ele era o doutor E era Ele confirma lá Então ela se abraça Desesperada Chorando Tudo mais E no capítulo seguinte Que é o 123 Ela comenta Que sempre esteve Procurando por ele Inclusive ela queria Formar o grupo Com o mesmo nome de novo Que é o Bicomate Porque o doutor Conhecia o grupo Então Ela achou que chamaria A atenção dele E ela queria também Ficar popular Crescer exatamente Para ver se ele notava Esse grupo Ela estava sempre Procurando por ele Na audiência e tal Em geral ela nunca Esqueceu dele E bom O Aqua fala Que esse negócio De vingança Ela tem que parar com isso Não é para ela e tal Ele está fazendo isso Um dos propósitos dele Tudo que ele fez Até agora Que ela não tinha entendido Era esse Mas para deixar isso Para ele Ela tem que ir Por outro caminho No caso aquilo lá Só vai destruir ela Com o tempo E mais importante Ela precisa fazer aquilo Por ela E não pela Ai Para virar alguém Igual a Ai Até porque a mentalidade Da Ai Era aquele negócio De mentiras e tal Enquanto a Ruby Não tem isso nela Inclusive E aí é meio que o clímax De tudo que ele está falando Ele comenta Que ele admirava ela Muito mais até Do que a Ai Ele conheceu a Ai Através dela Como paciente E mesmo no estado ruim Que ela estava Ela estava sempre sonhando E tal E virar uma grande idol E tudo mais E ele sempre admirou Muito isso nela Então era uma pessoa Que para ele Estava até acima Da Ai E o olho dela Volta ao normal O olho dela Estava escuro Cheio de ódio Raiva O olho dela Clareia de novo Então aquele negócio De vingança E tal Saiu dela Isso aí provavelmente Seria a conclusão De uma terceira temporada É o capítulo De 120 e pouco Eles estão adaptando Em média Uns 40 capítulos Por temporada Então ficaria perfeito A segunda temporada Termina aí Quando os olhos dela Ficam escuros E a terceira temporada Termina Quando os olhos dela Clareiam de novo E numa baita De uma revelação climática Então é bonito Tal momento Tudo mais E a partir daí Os filmes já ficaram doidos Começando a chipar o de dois Só que honestamente O médico Nunca apareceu apaixonado por ela Era só ela Apaixonada por ele Então pô É aquele chip Que é unilateral Só um está interessado A minha impressão honesta Foi essa Tanto quando eu cogitei lá Que ela gostava muito dele Devido àquela entrevista Era a mesma coisa Não necessariamente Ele amava ela Igual Ela só Que era apaixonada por ele E ainda parece Meio que isso Só que o pessoal Tá pirando Porque ela lembra Aí desse evento Onde ela fala Que queria casar com ele E tal Aí ele fala Pra ela esperar Quando ela fizesse 16 anos lá Aí ele pensava Sobre o assunto De casar com ela Na época que ela Era uma paciente dele E bom Ele falou brincando E tal Só que aí Ela relembrou isso Termina com essa página Ainda ela dizendo Que agora Ela tem 16 anos já Então Bom Ela parece bastante interessada Então beleza Isso aí tá dentro Do que eu esperava No caso daquela entrevista Ela realmente gosta muito dele Apaixonada por ele lá Então Quer ficar com ele Agora que descobriu Que ele foi reencarnado No corpo do irmão dela E como ela mesmo coloca Ela nunca se viu Como irmã dele No caso ele tem laços de sangue Mas No caso A parte do afeto Um pelo outro não São dois conhecidos E tal Como se fossem dois amigos Que cresceram juntos Porque O caso devido a esse negócio Da reencarnação Não deixou eles Com esse feeling de irmãos De verdade Então Todo esse diálogo Que ela faz Deixa aberta a possibilidade De ela não dar a mínima De ter uma relação Com ele Mesmo ele sendo o irmão dela Beleza Então tá aí É por isso que os flores Estão surtando É o que teve até agora Mas Vai realmente Ir por esse caminho incestuoso Pô O autor botou essa provocação Aí no final Se ela tá lembrando disso Falando isso Quer dizer que vai ter Não pô Não é assim que funciona Caramba No caso Esse tipo de provocação Tava na cara Que ele ia fazer Até porque ela era doida Por ele realmente Mas Ele vai corresponder Aí é muito menos provável Porque Nossa senhora Imagina o nível da polêmica Talvez Talvez se ele não fosse Irmão dela Mas Os dois aí Que são famosos até Nesse mundo No caso Em uma relação incestuosa Caramba Olha Tipo É muito Muito difícil A sociedade ali Aceitar Impossível praticamente Teria que ser Uma relação secreta Entre eles Então Eu acho Menos provável O que eu acho provável É que sim Ela tem um crush gigante Nele agora Então É mais uma Tentando disputar ele E tal lá Mas fica nisso Tipo Não é uma relação Que vá realmente Ter algum futuro De verdade É o que eu acredito Não quer dizer Que o autor Não possa ir por esse caminho Só que Conhecendo ele Eu nunca vi ele Fazer nada polêmico Realmente Ele bota Com umas coisas pesadas Aqui e ali De vez em quando Nas obras dele No caso Até em Caguia Samba Que era uma comédia Tinha algumas coisas Meio Você não esperava Mas Daí A colocar No caso Uma obra mega popular Dele Uma relação incestuosa Entre irmãos Mesmo que sejam reencarnados Olha Eu acho que não Eu não acho que ele vai Ter coragem de fazer isso não Posso Morder a língua Se acontecer Eu vou ficar Que isso Tipo Eu não esperava Honestamente Tá gravado aqui no vídeo Pra vocês A prova De que se isso acontecer Eu vou me surpreender Um bocado Mas Esses são os motivos Que estão levando O pessoal lá A shippar desesperadamente Eles aí Até porque Tem uma piadinha Que o pessoal faz sobre isso Porque A mãe deles Deu origem a eles E cada um tem uma estrela no olho Na verdade A estrela aumenta e tal O autor disse que em algum momento Ele vai Dar mais explicações sobre isso Só que explicar muito Seria spoiler Então Tem várias teorias Sobre essas estrelas nos olhos Elas passam sentimento em geral Quando o protagonista Tá com um ar muito vingativo As estrelas aparecem escuras Quando ele tá mais de boa E tal Um negócio mais pra cima Ele tem a estrela mais clara Então Isso aí Também varia de acordo Com o humor deles O estado de espírito Define isso E também O nível desse estado de espírito Às vezes duplica a estrela Pros dois olhos Ou no caso Reduz ela pra um olho só Então Tudo isso aí Parece estar ligado A esse aspecto psicológico Só que tem um negócio Que acontece na história Que surpreendeu muita gente Que pode levar Pra uma outra linha Eu não vou Entrar em detalhes aqui Porque eu tô tentando Spoiler só o mínimo necessário Então Esse não é um vídeo De spoilers de tudo Eu ainda vou fazer o vídeo No caso Que é certinho Spoilers Que acontece depois do anime Aí realmente as partes Mais importantes e tal Aqui não é o foco nisso É esse evento aí Que o pessoal tá cogitando Que o protagonista Vai ficar com a irmã dele E bom Teve piadinha com o Yasuganossora Tá rolando um meme adoidado Essa aí também Então Tem memes muito engraçados O Yasuganossora é pesadíssimo Eu não posso mostrar aqui Eu vou linkar ali na descrição do vídeo Lembra aquela cena Do Yasuganossora Yasuganossora Pra quem não sabe É um anime muito polêmico Porque Ele tem um final incestuoso Na verdade ele adapta várias rotas Cada rota o protagonista Termina com heroína diferente Ele fica voltando no tempo Para adaptar essas rotas O que confunde muita gente Mas a cada tantos episódios Dois, três episódios Aí eles adaptam Uma rota diferente A última rota adaptada É a da irmã Onde ele termina realmente Com a irmã de sangue dele E não é só isso que é polêmico É porque tem rala e rola O negócio é pesado Basicamente É um dos etos mais pesados De todos os tempos Isso há mais de dez anos Então fora o negócio Do incesto aí Ainda tem Cenas muito avançadas Mas o ponto é que Tem uma das cenas Que ficou muito famosa Como meme Onde duas garotas lá Que são amigas do protagonista Interessadas nele Vão até a casa dele Abrem a porta E aí pegam ele e a irmã Na porta Então Fazendo coisas Basicamente Então eles pegaram E trocaram os rostos Em um meme lá Botaram os rostos Do Aqua E da Ruby Como os irmãos E das garotas lá Como a Kana E como a Kani Essa parte dá para mostrar Inclusive Mas o resto não Então eu vou linkar Na descrição do vídeo lá O pessoal postou no Discord Então quem se interessar Clica lá E dá uma olhada De qualquer forma Está rolando uma tonelada De memes De que vai renascer a Ai também No caso A Ai gerou os dois E aí os dois Cada um tem uma estrela Quando tiverem um filho Vai ser uma filha E vai ser a reencarnação da Ai Tem um meme Que ampliou esse meme Então O pessoal está se divertindo Com esse negócio E por mim tudo bem Fiquei à vontade Para brincar à vontade Com o negócio Tem gente aí Que está espumando Que isso é absurdo E tal Ele vai terminar com a Kani Não vai terminar com a Kana Mas o ponto é que Tinha um pessoalzinho aí Que era uma fanbase menor Em geral Eu sempre achei Bem menor Comparado aos torcedores De a Kani Kana Mas Agora essa fanbase aí Menor Está doidona Porque deram uma brecha Para eles Basicamente Mas o pessoal está falando Como se Ah não vai por esse caminho É óbvio Onde gente Onde que está óbvio isso Não tem nada óbvio Porque o protagonista Não confirmou nada Para começar Sem o consentimento dele Não vai acontecer nada Então Tudo bem A irmã agora Está interessada No caso Deixa bem claro Para essa imagem Mas Ele vai realmente Alguma coisa com ela Para começar Eles nem podem casar São irmãos Então Esse só está indo Muito longe Nesse negócio Surtou um pouco demais No caso Subiu a cabeça O negócio Todo lá E não pensou direito Como eu falei Eu acho muito pouco provável O autor ter coragem De ir por um caminho desse Mas Não é impossível Então Se você shippa os dois Fique à vontade aí Só que não fique esperando Realmente que vai acontecer Porque muita gente Foi enganada Achando que realmente Aconteceu aí Alguma coisa na história Que já coloque os dois Confirme os dois Como um casal Quando não aconteceu Só teve uma revelação Que era esperada Que o protagonista Descobre lá Que ela é a garota E ela descobre Que ele é o médico Isso aí era esperado Que em algum momento Ia acontecer Daí a partir Ah não Vou ficar junto Pô Menos Tem garantia nenhuma disso Então tá aí gente Foi isso No caso O grande rebuliço Da internet Da fanbase aí De Oshinokou É devido a esse negócio todo Caso shippar é livre Cada um faz Shippa com quem quiser Mas não tem nada Absolutamente nada Confirmado aí na história De com quem o protagonista Vai ficar E muito menos De que vai terminar Com a irmã dele E bom gente É basicamente isso Comentem o que vocês acham Desse negócio todo Com quem você shippa O protagonista Acharia aceitável Esse final aí polêmico Comentem aí Isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like e compartilhem Se inscrevam no canal Se não se inscreveu ainda Dá apoio no canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo